Hoje, meu povo, estamos aqui saboreando um cachorro quente aqui. Está aí a princesa Agatha, a minha gata. Está uma delícia, filha? Cachorro quente, mãe, eu... Eu tenho um cachorro quente. Eu venho aqui... Muito bom, estamos aqui. Aqui junto com a família, depois do curso de Santa Oceia. Estamos aqui degostando, saboreando um cachorro quente. No capricho. Você também possa vir aqui, que vale a pena, pessoal. Vale a pena, muito bom. Faço acesso, né? Salgados do chefe, faço acesso. É como eu já falei que aqui tem a igreja Nova Família, né? Muito fácil, né? Está aqui, ó. Hoje aqui vamos degostar um cachorro maravilhoso aqui. O cachorro quente, no capricho. Eita, salgados do chefe. Isso é fortíssimo!